Música Tamo junto a camada canal clandestino channel Tô de olho aqui pra ver se tem Poliça Isso aqui vai pegar agora Vamos ver Pegou Só que não falou o preço São oito horas e uns quebrados Hora exata do clã Clã Diretamente aí de... Onde é que a gente tá aqui agora? Acho que aqui é Dijon Não, acho que não é Dijon, né? Vezu Dijon Isso aí Vamos lá junto com vocês procurar esse cliente, né? O lasqueiro, hein? Não é na cidade, né? Não é dentro da cidade lá, mas é na... Acho que é do lado do aeroporto ali Pelo que eu... Verifiquei Acho que pega o anel viário deles ali Passa por debaixo e... Fica próximo ao aeroporto, né? Fiz a pausa ontem lá em Luxemburgo, ali na fronteira E hoje eu já dirigi quatro horas e meia Não deu pra andar muito ontem, né? A segunda-feira toda... A saída de lá, de toda forma, ela é perdida Não dá pra aproveitar o dia Mas já tamo cá embaixo Agora vamos ver o que a gente pega por aqui, né? E pra gente chegar até ali na Itália Aí de lá... Vamos ver se a gente... Pega o vinho, né? Pra voltar ali pra Tiburi B. Samson, B. Yon... B. Burn Ontem a gente tava travado no trânsito lá Ali... Entrando na Bélgica, né? Acho que teve um acidente numa obra lá e... Cara, esse povo aqui é burro demais, velho Puta que pariu É o... Eles colocaram... Mandaram, ó, por lei, né? Criaram a lei lá Ó o outro, ele tá socando aqui Tá vendo? Ó, a seta dada Tem jeito O... O cara... Todo mundo em fila, né? Andando Aí tem uma entrada assim, né? O pessoal entrando com o carro, né? E eu tava na faixa de... Pra ultrapassar E a... E o caminhão do meu lado, né? Quando é fé eu escuto só o... Pra, 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 pra... E eu... Puta, pegou... Achei que tinha sido no meu, né? Aí eu olhei ali, olhei pra tudo quanto é canto Noco, olhei aqui O outro motorista tá sentado do meu lado, né? Porque... Ele fez só assim, né? Aí que eu puxei um pouquinho pra frente Tinha um carro do lado de lá Aqui na... No ponto cego dele aqui, né? Fudeu com tudo E o... E o adesivinho na porta lá Tava na altura do... Da porta da tia lá, né? Ninguém lê, velho Ninguém lê essa porra Eu aqui atrás daqui Quase que eu exprimi um no guarda-rei Né? Eu tava vindo dando seta lá atrás já Que tava os cones na obra Aí das três faixas virava duas E das duas virava uma Ele tinha um caminhão um pouquinho a mais na minha frente E eu já vinha dando seta Já vinha dando seta Já vinha dando seta Tem uma coisa aqui Que eu acho que aqui é setenta Tá um multo aqui ainda Aí na hora que eu comecei a fechar Pra faixa da esquerda O cara acelera, velho E os cones já tavam indicando aqui já Aqui na frente Pra fechar a faixa Aí eu só dei uma assim, né? Que aí a cabina joga pra lá e pra cá, né? E ele assustou, né? Assustou ele freio E buzinou Meu caraca, velho Que 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 É foda, vixi Tem assinante mais aí Que envolve caminhão com carro, né? Os caras O cara tá ultrapassando por aqui E quando chega bem na boca ali Ele pega e quebra aqui na sua frente E sai pro lado de lá Se desembecele ainda freio aqui ainda Pra sair lá Aí criaram essa bosta Essa lei aí Pra encher o caminhão de adesivo Geneve Bessanson A39 Isso daqui Se eu pegar aqui Já voltando aqui Eu já saio lá Pro Monte Bianco Aqui é 70, 90? Não entendi bem Não adianta nada, né? Criar lei pra pregar A porcaria no caminhão aí Pra tu conté canto Se eles mesmos Não são instruídos, né? Mas na Inglaterra também tem Principalmente em volta de Londres Tem muitos ali Que é foda A Itália eu já nem falo nada Que é uma bagunça da porra, né? Ninguém Mas na Itália Se eu me lembro bem Assim, eles não Eles não ficam muito em volta De caminhão, né? Aqui não Aqui fica colado Aqui não sai aqui não Fica aqui Se você bater farol Vuzina Eles freiam ainda, né? Lá na Inglaterra Anos atrás Tinha essa brincadeira também, né? Dos caras Entrar na sua frente E meter o pé no freio Pra você bater na traseira deles Aí agora Tava dando cadeia, né? Porque agora A maioria dos caminhões Tem câmera, né? Então Eles tão parando com isso Ainda tomou uma denúncia Ainda por Causar Causar desastre, né? Ali tava isso que Interditado o trânsito De veículos pesados Tinha uma plaquinha Bem aqui, assim Ah, não É lá pra dentro Menos mal Aqui eu sempre Tenho que parar antes Porque senão Eu não vejo lá Se eu embicar o caminhão aqui Eu não vejo Eu saí numa rotatória Lá Num poço, né? Fazer pausa Na Bélgica E bem na saída do poço Tinha uma obra Aí pra entrar Pra rodovia de novo Você não tem visão, né? Eu não tenho visão Aí teve um carro lá Que parou, né? Ele parou no meio Da rodovia lá Só era uma faixa, né? Ele parou lá E começou a bater o farol Pra não passar Então, vamos lá o diesel aqui está 1,44 fica de olho aqui que o meu horário está acabando também a gente está aqui, tudo bem? Tchau né 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 Vamos lá. Cadê o negócio? É aqui nessa rua. O Google Maps tá indicando que aqui é a esquerda. É o armazém da Jeffco. Aí já vi lá no fundo, lá já. Aqui eles aqui, ó. Acho que aqui, né? Fio. 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 Ah, descarreguei. Tenho que procurar um lugar aqui agora pra encostar aqui. E esperar a confirmação da próxima carga, né? Vou achar um buraco aí pra gente parar aí, dar uma olhada. O cara aqui, ele quis na hora de... Como é que fala? Tipo oficial de controle de estrada de caminhão, né? Me pediu uns papéis lá que eu não sei o que ele queria. Aí começou a falar de cabotagem, cabotagem, cabotagem. O que que você tá falando, cara? Cadê o... Você quer a licença da comunitária? O que que você quer? É... É... Cabotagem, cabotagem... Cabotagem de quê, pô? Cabotagem é quando você pega um trabalho dentro de um país e faz dentro do mesmo país, né? E a gente pode fazer só uma. Aí falou, falou, falou. Continuou falando. Acho que ali tem uma rotatória. Tem uma rotatória ali? Tem, né? Só que eu não entendi se aquele ali é um ponto de ônibus ou se é... Tem uns carros parados ali, né? Aqui a gente não pode parar. Tem placa aqui pra tu conté canto. Fazer aquela rotatória ali e parar atrás daqueles carros lá. Aí eu vou procurar. Não, não é pão de ônibus, não. Ou seja, já ficou falando lá de cabotagem, cabotagem, cabotagem do meu ovo, cara. E qual que é o seu problema, filho? E falando que eu não... Que eu não... Deixa eu ver se eu acho um canto aqui, ó. Lá eu não posso ir. Não posso ir. Não, não é pão de ônibus. Não, melhor. Vamos lá na frente ali, que eu acho que eu lembro ali que tinha uma... Uma parada ali com a... Tipo, com o restaurante. Vamos ver se eu lembro lá onde que é. E o cara começou a falar bosta, tipo, que não poderia estar descarregando lá, né? Porque falou que era cabotagem. Eu falei assim, cara, isso aqui eu carreguei lá na... O cara não sabia nem ler o CMR direito, né? Ah, mas tá escrito aqui que é na França. Isso aqui, esse quadradinho aqui é o da entrega, caralho. Não, ele pegou os papel meus, tudo aqui do caminhão, levou lá dentro. Quer ver se quer ver se o cara vai ficar enchendo o saco, velho? Nacional 274. Deixa eu ver se encosta um canto aqui. Eu fiquei pensando, você quer ver se o cara vai ficar encebando aí agora e não vai querer descarregar. Ou senão vai ficar perdendo tempo aí e falando essas merdas dele aí. Acho que eu vim por ali, né? Não, eu vim por aqui. Agora eu não sei mais. Vamos parar aqui do lado da ferrovia. Vou pegar o computador. Vamos dar uma olhada. Já se passaram algumas horas de quando eu encerrei o... Quando eu cortei o vídeo, né? Já tô aqui na nacionalzinha do só pra incomodar. Praticamente a carga minha da Itália cancelaram, miou, né? Aí eu não consegui achar nada com preço decente, né? Pra descer. Acabei pegando a de vinho aqui pra voltar. Tô carregado com... 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 Com não, pra... Bradford, né? Que é lá perto de Leeds. Lá em cima. E... A única coisa que eu achei, porque... A gente volta sempre naquele assunto aí que a gente fala direto, né? Eu tava vendo carga ali de Dijon pra... Pra... Pra Milão de 350. Eu não... Eu não... Eu fico... Eu fico o pasmo de ver uma... Como é que os caras podem oferecer. Oferece porque tem quem pega, né? É aquela. Só o túnel ali. Se o cara... Se o cara tiver a ida e a volta... Se já tiver comprado a ida e a volta... Ele vai gastar ali uns 250, né? 250, 270. Se o cara não tiver... Se não tiver... A... A volta... Aí de volta. Do túnel. Só o túnel numa passada lá é 300 e tal. 350, 320. 340, né? Igual eu filmei lá os outros vezes, né? E cara, eu não... Eu... Tem que roubar a Disney por aí, velho. Porque não tem jeito. Não tem... Cheio de empresas inglesas aqui. Não tem... Não tem como, cara. Não tem como você fazer uma porra dessa, velho. Não tem como. Você leva a carga de graça, cara. Ó o radar aqui, ó. Ô... Vamos frear, ó. Aqui ele aqui, ó. É de cair o cu da bunda, velho. Esparramar as pregas no chão. Não tem... Não tem... Não tem base, cara. Como é que os caras pegam uma porra dessa? Não tem... Sei lá, velho. Sei lá. Não sei se é que eles pegam uma carga subindo de mil contas aí. Pra pôr mil contas livres no bolso, né? Fala assim, ó. Fiz mil contas aí. Só pra vir de milão pra cá. Coisa que eu acho muito improvável. Ah, o outro ali também. É. Esse aqui ele pega dos dois lados, né? Aí sentei lá e falei, ah, vou ter que renunciar à Itália dessa vez. Então daqui nós vamos fazer meia volta e voltar lá pra cima. Aí eu carreguei esse vinho aqui. Agora vamos lá. Os caninhãozão passou lavado, hein? Só porque eu tô pesado, você tá leve, né? Dá pra ver que você tá leve. Você passou muito rápido. Aí ligamos lá pro sol pra incomodar. Só derrota. Ah... Vai tá fazendo essa rota aqui, né? Subir. Tem que fazer a doana lá em Arras. E de lá a gente passa pro... Pra UK e de UK nós vambora pra... Para em casa, né? Depois de lá nós sobramos lá pra... Pra Bedford. Bradford. Não Bedford. Bradford. Mas eu já arrumei outros contatos aí pra sair lá de... Lá da Inglaterra também pra descer, né? Eu acho que vai... Vai encaixar também. Subida eu tenho, né? Não tem a descida, né? Porque a descida é que é o mais complicado. Descida, saindo da Inglaterra é bem... É bem complicado de achar. Tá descendo um morro ali na rodovia. Descidão. Daqueles top e a subida do outro lado de lá, né? Eu... Vai, filho. Embala. Soltei o bicho e deixei ele embalar, né? Pouquinho antes da metade da subida. Tô olhando lá embaixo lá, né? Tem um carrinho azul encostado bem no canto, assim, né? Tem um... Esse negocinho não tá certo, não. Tava cento e tanto, né? E reduzi, 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 até baixar, até oitenta. Na hora que eu cheguei lá... Aqui já tem muito cemitério. Na hora que eu cheguei lá na beirada deles, lá era a polícia. E tinha um lá do lado de fora, né? Pra trás do carro, com aquela... Com radarzinho aí na mão, né? E eu fiquei olhando, falei assim... Se esses caras tiverem pegado, deu lá na metade da subida lá em cima. Não, que eu passei por ele. Fiquei olhando aqui no retrovisor. Você quer ver se entra dentro do carro e vinha atrás? Mas não veio, não. Acho que não deu pra pegar, não, né? Será que eu não deixo dar pique no cartão? Não deixou sujar o cartão, né? Com velocidade. Mas já que eu estudei a descida, né? Eu falei assim, rapaz, essa descida aqui, se eu deixar embalar bem, ele vai subir lá do outro lado de lá, né? Então vai. Se eu estivesse desatento, eles tinham pegado. Aí, pronto. Pegar um caminhão desse que desceu a 100 por hora. A manjuba come. E aí, pronto. E aí, pronto. O outro ele tentou passar e não conseguiu. Pô, que curva foda, velho. E aí, pronto. E aí, pronto. Rames 159. Esse que tava tentando passar. Passou. E o meu tá com 20, acho que 25 toneladas, parece, né? 25 ou 26. Coisa assim. Tá pesado. E aí, pronto. E aí, pronto. E aí, pronto. E aí, pronto. Joenville. Joenville. Tava chegando em Joenville. E aí, gente. Tava no cu. E aí, fica buzinando ainda aí. O cara quer passar no espaço que não dá pra ficar aqui, ó. É, eu vou te falar Tem um rio aqui do lado Um brejo Onde é que eu tô aqui agora? Nacional 4 depois Vamos seguir na galera Acho que eu tô em San... San Dizê Acho que é isso San Dizê Tá mandando bem Dan C Bar de Duc Mar 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 E assim ficou pronto. Chegar ali na reta eu te passo de novo. Você larga de ser trouxa. Aí vai chegar lá na frente lá, vai entrar na nacional de novo e você vai ficar atrás. Aí é a hora que eu falo, meu ovo hein! Bom, vamos encerrar isso por aqui. Gostou, já sabe. Tem que parar ali pra... Tomar um banho e ajeitar as coisas aqui. Curtiu, já sabe. Tem like pra fortalecer a amizade. Aquele beijo na bunda. Até a próxima. Fuma!